Chiquilin! Esta noite a discoteca vai abrir e temos o barman Maria Catarina Bem não carregues muito que a malta depois fica viva Que deve ser o barman Que deve ser o barman Deu um baile Quero ter que o vento A pista vai abrir, é discoteca na autocaravana Luísa e Adriano, belos corteios e miúdas giras, vai ser mais uma noite inesquecível, espero que gostem e que se divirtam. Vai para cima, vai para baixo, vai para baixo, vai ao centro, vai ao centro, vai ao centro, vai para baixo, vai ao centro, vai ao centro. Bom, vamos lá. Tis Juan Ponte faits perdiermos.